Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de CatGolfish! Tudo bem, galerinha? E hoje vamos continuar. Tem que pegar o tubarão martelo, né gente? Já que está amanhecendo, eu vou pegar uma luz. Vou tentar pegar uma isquinha grande também. Uma isquinha média daqueles peixinhos. Opa! Opa! Tudo bom? Deixa eu vim te pegar. Agora pega ele aqui, a gente joga e a gente vai lá para o fundo. Ou a gente espera amanhecer, né? Mas bom, o que a gente quer fazer hoje? A gente quer pegar o tubarão, que ele vale... Não, ele não vale mais do que o tubarão baleia que a gente pegou no último vídeo, que eu estava muito feliz. Ele vale 150 mil e o dragão vale 1 e 500 mil. Gente, eu sei que eu espantei ele, eu sei. Mas porque tinha a chance de eu pegar. Mas, na verdade, para pegar ele, eu preciso de um ovo. Porque eu não sei nem onde está esse ovo, que é em umas cavernas. E tem um peixe guardiã, que é a mãe ou o pai, que é o mamo. Né, gente? Ah, ele está aqui. Peraí, eu vou tentar pegar esse peixe da noite de novo. Vamos tentar, vamos pegar esse gancho aqui. Com licença. Tá bom? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Cadê? Sumiu? Hello? Eu não tenho meu gosto para nada. Olha, os peixes roxinhos. Eu preciso de você. Então, venha. Venha. Obrigado. Agora, já que a gente perdeu a nossa isca, a gente pega outro. Pega você. Você! Ah, ele veio agora quando eu estou sem a isca. Esse peixe também é meio chato, né, gente? Hello? E você? 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 Você, pequenininho. Ei, 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 ei. Onde que você está indo? Venha. Venha para o meu barco, quer dizer, vira a isca minha. Explode esses peixes que estão aqui, né, gente? Já para garantir. Explode. Aí, agora a gente... Uh! Peguei. Ah, ele puxou muito forte. Socorro! Isso. Muito bem. Não! Venha, venha, venha. Você não vai para o fundo. Você não vai. Isso. Não! Que impossível! Eu vou lutar até o fim com esse peixe. Oh, meu Deus. Ele tem medo. Para a minha linha. Pode torar. Voltou. Olha o quanto que ele me puxou. Olha isso. Está amanhecendo. Melhor eu pegar um peixe logo. Antes que apaga a luz. Acaba. Ei, você. Você, bichinho! Torou. Está amanhecendo. Não vai dar tempo de pegar ele. Ele já sumiu. Muito bem. Muito bem. Já está voltando os peixes. Bom, já vamos pegar uma skin aqui. Já para me preparar. Para me pegar o tubarão. Tubarão baleia. Vamos limpar essa área. Pegando os peixinhos aqui. Olha quanto peixe eu estou pegando. Porque eles estão voltando. Vem. Ah, eu te peguei. Eu não te quero. Venha. Venha, venha, venha. Nossa, esses peixes são caros, hein? Para mim ficar rico tão rápido. Tá. Cadê ele? Demora eu acho que um pouco para ele aparecer. E eu estou sem luz. Não! Não, 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 não. Ah, lá vem. Lá vem, lá vem. Aí. Raspei ele. Botei no barco esse peixe. Eu quero tanto pegar aqueles bigodos de novo. Eu acho eles engraçados. Deixa eu pegar uma skin aqui. Explodito. E agora a gente pega. O que? A gente faz o que? A gente pega aqui uma luz. Uma bomba. Só para garantir. Aí, notícia. Uou! 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 Ah, eu gastei meu gancho. Minoco com os três. Tchau. 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 Vai embora. Tchau. Você também. Eu estou sem bombas. E eu estou afim de pegar esse tubarão tigre. Não agora. Que eu estava bem no fundo. Tem uns peixes baiacusas aqui, ó. Dá para mim, se vir um tubarão tigre, dá para mim pegar eles. Sobe. 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 Ele não gosta de peixe vivo, né? Então, se eu trazer esse um peixe médio vivo para ele, ele ia só comer e ir embora. Mesmo se eu estivesse com um gancho. Então, fica essa dica no ar, gente. Para quem quer pegar ele. Vamos subindo, querido. Vamos! A gente está rodando umas meia hora. Ora. Vai! Não! Não faz meia hora, não, gente. Ô, meu Deus! Que você é tão chato! Eu não posso nem pegar você. Não! 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 Não vira! Não vira! Aê! Yeah! 80 mil para o nosso barco. Prontinho. Muito bom, já tava com uma grana Bem sucedida Eu quero pegar aquele peixinho vermelho Pra dentro do lado Ai não Eu não posso fazer isso Com essa rede eu não posso Senão raspa tudinho Aqueles baiacu Porque tem os peixes de espada que fica aqui Só pra dar um oizinho Acho que depois que eu peguei aquele tubarão baleia Eu nunca mais vi ele, né gente Ah, deixa eu pegar uma isca grande Ah não, agora não Que eu vou tentar pegar aquele peixinho vermelhinho Opa, tudo bom E sumiu Que chapéu é esse? Vou pegar esse chapéu Chapéu novo Não prefiro o meu Muito obrigado, eu não quero Eu prefiro o meu Só, né Né, não Não Aí Ah, te quero sim Te quero, vem Vem embora Ah, que peixinhos bonitinho Tá aí Então, eu já sei onde que tá Os baiaculhas ficam Embaixo de um motuado De peixes Amarelo Sai embora A gente Peguei um mini Mini feio Odeio ser mini Venha Será que a gente acha ele? Eu acho que eu tô muito pra trás Então vamos mais um pouquinho mais pra frente Vamo lá 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 Chegamos aqui A gente vai verificar primeiro se vai ter o tubarão tigre Não, tigre não Martelo Sai Hello Hello Tubarão Martelo Tem algum tubarão Ei, você é diferente Ah, acabou minha lua Ah, mas pelo menos eu poderia pegar Ah, vou pegar esse peixe da noite É agora Eu peguei um feio Horrível Ai, te peguei Ei Pelo menos eu não saí com um peixe pequeno Olá, bigodudos Não te quero Ah, tem outros cabaiacus aqui Que legal Ah, esqueci Esqueci de pegar um peixe grande e uma luz Que me acabou muito rápido, gente Como é que pode ter acabado tão rápido? Hello Alguém tem um amarelinho Você é chato, viu? Você é chato demais Temos 10 mil no nosso barco Só com esse peixe Vamos pegar uma luz Eu acho que eu vou tentar pegar aquele mesmo Ah, esqueci de uma bomba Uou, 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 uou Uou Quase Não Não te quero Não, vai embora Ah, não Eu esqueci que Pra pegar ele Eu preciso de Estar sem luz Eu te odeio, peixe Não tora a minha linha Por favor Não tora Ele tá indo pro fundo Seu amigo tá desesperado ali Vou te pegar finalmente Finalmente Mas não vai fugir Não Boa 6 mil Nossa, que barato Mas eu não vou jogar no mapa No mar Bem barato, né gente? Bem barato Vem atu Agora a gente vem aqui A gente faz o que? A gente vem o que? Faz o que? Faz o que? Faz o que? Faz o que? Tem o bombate Será que a gente consegue pegar o peixe da caverna, gente? A gente descobriu o bombate Ele é bem barato, né gente? Pelo visto O único que é mais caro mesmo É esse aqui, ó Clonefish Que é o peixe palhaço Que é o Nemo, né gente? Ele vale 40 mil Já é uma coisa valiosa Pro esse peixe pequenininho Mas se for pra comprar o peixe palhaço Pra comer E ele for esse preço Não vale a pena, né? Opa O que que eu ia pegar? Ah tá Eu ia pegar o bombate Deixa eu explodir Deixa eu procurar a caverna dele Deixa eu procurar a caverna Deixa eu procurar uma caverninha Deixa eu deixar É lá atrás E também a gente pode ver Onde que tá a caverna do... Ai que quanto peixe Por que eu tô explodindo? Ai sai Pegar uma rede E passar isso tudo Passa, 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 passa Passei Passei Agora que passei A gente desce Tranquilamente Sem ter muito bicho Pela frente Tomara que não esteja... Ah não Sai Eu queria tanto poder pegar vocês Se eu pegasse na rede Vocês iam virar uma grana Ai tá acabando Minha bomba E eu esqueci de descer com o gancho Ainda bem que eu não gastei meu dinheiro de novo Minha luz tá acabando Ai a gente pega aqui Mais uma bombinha Só pra garantir... Ai deixa eu voltar Perdi o gancho de novo Aqui tem várias casinhas na floresta Inclusive nosso gato Deixa eu ver se tem um barco diferente É o nosso único barco A gente comprou todos os barcos Não existe mais nenhum barco Eu acho né Aqui Aí a gente pega aqui Sai Deixa eu limpar aqui Esqueci que eu tava com o gancho Eu tô gastando meu dinheiro E perdendo o gancho Ai ai Ei 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 Não né Não Será que o O Ai Te peguei você Que peixe chato Tubarão Isso mesmo Sai Sabe que eu faço contigo Por menos eu não vou pegar um peixe barato Vou pegar por menos um tubarão Venha suba Ele não quer subir Suba peixe Tubarão Eu tô apertando bem rápido viu gente Pra ele não descer Tem que apertar bem rápido Vocês tão escutando o clique né gente Talvez Tubarão Tubarão Sessenta Mil Opa Venha cá Venha cá Meu querido Misericórdia Gente Quanto Gente Quanto peixe Vou limpar aqui gente Vamos limpar Gente Quanto peixe Vocês viram Ah Minha luz já tá acabando Não sabia Eu ia descer E ia perder o gancho de novo Sai 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 tu também Olha quanto peixe Explodi aqui já Mas não é muito Tem chapéus diferentes aqui Ah já explodi Eu não consigo pegar uma pedra agora Ah é bombate Bom Muito bem Agora eu explodi o bombate E eu pego uma pedrinha Opa Já veio um Já veio um Que bom Opa Não quero que ninguém coma meu peixe Nossa Como é que eu consegui explodir Eles foram parar aqui Hein gente Será que conseguiu entrar Não 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 Tu não Tu não Tu não Não Nem vem Não Você não Tenho medo de você Mas eu queria te pegar Mas agora eu tô com outra missão A se fazer Bom Come Come Você não come o peixe Você fica rodando Olha isso gente Desce aqui Olha Olha isso Eu tenho outra saída pra descer aqui Não Não tem outra saída Esse peixe fica parado Ele não fica quieto Será que eu consigo pegar outro peixe Além de só pegar o bombate Peraí Deixa eu ver se eu consigo pegar um peixe aqui Hello Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Alguém Já que aquele outro não se interessa Opa Tu não Gente Olha isso Como é que pode um peixe que não Pega a isca Mas é interessado E você Não Não te quero Sai Vai embora Eu não te quero Fica preso na pedra Algo do tipo Eu vou voltar aqui Opa Opa Não Ele não come Mesmo com o gancho Ele não come Salve Vou quebrar a linha E o peixe fica vivo ali Eu vou voltar Opa Quem é aquele Eu vi uma causa diferente Será que é o tubarão Um martelo Gente Não Eu tô aqui no início Não pode ser Não pode ser ele Não é mesmo Será que eu já peguei os baiacu Já Já peguei Não 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 Você não vai chorar Não 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 É Você não vai ficar Aperreando Ai mas ali os baiacus estão bem aqui né gente Deixa eu guardar Já Vender aqui Tô cheio da grana Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar e vender Vamos voltar Daqui a pouco a gente já tá com um milhão Só pegando peixe Não Agora não Sinto muito tubarão Mas eu já tenho uma isca grande Hello Olá Não Você não Alguém Tubarão Tubarão Alguém tem um tubarão martelo Alguém viu o tubarão martelo Alguém viu Será que ele tá aqui Aí acabou a minha luz Que legal Não Eu não vou pegar o mini peixe Que eu já peguei um milhão de vezes Eu tenho que pegar um peixe diferente né Não Não Peguei um Um nemo Comeram meu peixe E comeu só os Tuas Quem é aquele Eu vi um peixe azul ali Quem é ele Ah o peixe espada Mas bom A gente vai pegar ele mesmo assim Venha Ah deixa eu Deixa eu procurar Oh Peixe chato Em uma bomba Duas bombas Quer dizer E vamos descer Sai Oxi Sai Oxi Não Isso mesmo Não E não Não Aí Cadê os baiacus Aqui Aqui Um baiacu Serve esse baiacu Peixe espada Peixe espada Aqui o baiacu Você não tá vendo Aí Aí Ele é bravo Ele é bravo Ele é bravo Ali os olhinhos ficando bravo Ó É pesado também Gente Eu não sei como eles Esse barco aguenta o peso É porque é grande né Mas nem sempre o peso pode Do peixe pode ser maior Aí Eu não tô puxando por quê Olha os peixes olhando É mesmo né Tá pegando um peixe espada Eu acho engraçado esses peixes Que ele fica olhando e não foge Quando Quando os outros Eles fogem Porque o O peixe espada Tá doido Tá batendo nos peixes Né Batendo a cauda dele ali ó Olha lá Salve se puder Viu Se vir outro peixe espada Você foge Viu Porque eu vou te pegar Não foge não Vou fazer Venha Olha ali Olha ali O gato Peixe espada Dezoito Cento e oitenta mil Aê 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 Opa Um chapéuzinho diferente Sempre é bom pegar um chapéu né gente Deixa eu ver aqui Ah Ah você pode pegar oito extras É Extras Só Com Pegando um peixe Gente Será que eu pego? Mas o meu também é muito bom É O meu é muito bom Sabe por que gente? Ele tá dizendo Já vem uma isca média Tão Unido Unite Estela Minha língua Solvete Colorei Escolhido Foi Você O nosso antigo Muito bem Opa Olá 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 Eu desculpo peixe Mas você nunca pode pegar A minha isca Tá bom Quando eu tô com um Abjetivo Será que eu acho O tubarão O tubarão martelo Eu acho que ele desapareceu Do mar Dos sete mares Porque a última vez Que eu vi ele Eu Eu quebrei minha linha Linha sem querer E ele sumiu Nos sete mares Eu acho que eu Opa Opa Sai Opa Opa Vamos até o O que que é isso aqui Opa Tem chance de pegar isso aqui Ei Não Você não é muito forte Sabia Mas mesmo assim Ele é mais ou menos Ele tá chegando a pedra Ah que peixinho bonitinho Parece formiga Não ele É outro Que eu vi ali Eu acho que esse peixe Não gosta da luz Quer dizer Ele não gosta De ir pra cima Né Mas ele seria ótimo Se ele viesse Porque Até que Tem muito peixe Pra ele comer E daria E daria E ia ser bem fácil Pra mim Porque aí Eu poderia passar Tranquila Pegando os meus peixes E sem nenhum Me atrapalhar Seria ótimo Mas como ele não Tá aqui Fazer o que Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Eu ia pegar Uma luz Outra luz Um gancho E eu ia procurar Uma caverna Com licença Bombate Ah esqueci Que eu tomava Isso que é pequena Não Tu não Não Vocês não Sai Não 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 Vai embora Ah é aqui Que eu tava procurando Aqui é perfeito Aqui sempre tem Um peixinho Mas como aqui Nos atendo Eu vou procurar Outro lugar Opa Ah um chapéu Diferente ali Gente Como agora Eu consigo Explorar Mais Os mares Eu Opa Opa Eu não quero Vocês Camarão Opa Sai embora Vaza Que cauda é aquela Vaza Peixe Ah vem Vem Olha isso O peixe Chato Só me fez Eu descer Tudo Opa Que bonitinho Eu quero explodir Esse peixe Olha a vontade De explodir Esse peixe Não Já fui Nessa caverna Aqui não tem mais pedra Não Ah as baleias As baleias São bem bonitinhas Mas cadê a baleia mãe Eu preciso da baleia mãe Vocês sabiam Cadê a sua mãe Baleias Opa Não Nem vem comer Minha is Que comeu Comeu Mas ainda bem Que eu já peguei elas Então eu só preciso Procurar A baleia mãe No caso O peixe Mãe A baleia mãe A baleona Enorme Essas baleias São enormes Gente Eu queria tanto ver Essa baleia mãe Mas parece que Ela é rara De se encontrar Com licença Peixe verde Lembra que eu já te peguei Lembra Esse eu tenho em você Opa Come Nossa O oço dele é redondo Que legal Pegou um gancho Uma bomba E agora A gente Vrece Explode ele Explode Vocês não Vocês São até que tranquilos E você também não Peixe né Mas agora Eu posso explodir A vontade Qualquer um Que eu ver na frente Menos os diferentes Gente Eu tô descendo Uma caverna Algo do tipo Ah Estou descendo Da caverna Do yin yang Com licença Yang Ah não Acho que aqui É a caverna Dos cristais E os yin yang Ficam aqui né Então Provavelmente Eu vou achar O peixe Diamante Um peixe Cristal Mas talvez Esse seja Outra caverna E eu tô se perdendo Porque é enorme É enorme Deixa eu andar Pela essas pedras Pra mim Não se perder E vem um bombarde Ah então Esse peixe Esquisito Que pega Ele mora aqui Com licença Bombarde Não te quero Vai embora Aqui tá cheio Um deles Tá um monte Tem um monte Opa Eu não consigo Eu não consigo Ir pra cá Ai Se eu ir aqui Eu vou se arriscar Demais Com esse peixe Verde Sai Não te quero Não te quero Não Vambora Desinteressa De mim Agora eu posso Andar aqui Esse bombarde Vai pegar Ai não Eu consigo Muito baixo Se eu andar aqui Eu quebro minha linha Mas eu queria muito Saber o que tinha ali Ai eu quebrei Minha linha Que legal Vamos subir De volta Talvez a gente Consegue pegar Um chapéu Deixa eu pegar Esse aqui Não Opa Tudo bem Peixes Eu queria saber Um de vocês Pega o chapéu Pega o chapéu Pega o chapéu Não consigo Não 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 Ele come Ele não Come isca E nem Peixes e tubarão Só comem isca Mesmo Tipo Assim É Se fosse assim Qual vai Né gente Qual é Vamos Já peguei o peixe espada Posso limpar aqui De novo E vamos procurar As cavernas Pegar uma bombinha Ai Não Não vou pegar um gancho agora Ainda bem que sobrou você Viu Você não foi catado Põe da rede Agora a gente pega um gancho De volta B Uhum Luz E pronto Para a gente poder Enxergar Tudo Que bom De bom Em tudo Opa Oxe De onde De onde Que você Veio Não quero Chapéu Não estou Afim Agora De chapéu Era para ter Pegado Antes Mas eu Não peguei Porque Eu não consegui Agora eu não estou Mais Sai Peixe feio Pelo amor De Deus De Deus Ai Mais um deles Ai Esqueci Que eu estou Sem Isca Mas eu posso Pegar um Eu estou Sem Isca Grande Sério Isso Ah não Já desci Nessa Caverna Eita Que caverna É essa Aê Acabou Opa É tudo Uma caverna Estava Uma caverna Até agora Opa Os corais Esse chapéu Parece ser bom Vamos pegar E vamos passar Tranquilo Nesses corais E vamos Descer em uma caverna Para ver se tem Alguma coisa Aqui Opa Que peixe aquele As baleias Será que a baleia mãe Está aqui Eles vendiam uma pedra Né gente É esquisito Olha lá Olha lá Cadê a baleia mãe Opa Eles estão vindo Para cima Será que a baleia mãe Está aqui Tomara que esteja Ou ele está Atrás desse peixe Aqui Não Não tem nada a ver Bom Vamos aqui Que é Peixe Ares Colores Head On Their Radar Radar Gente Será que eu fico Com o meu Ou com esse Eu não sei Porque eu não sei Falar inglês Como é que eu vou Atender Gente Como é que eu vou Entender Eu vou ficar Com o meu Gente Vou continuar Com o meu E vem tubarão Deixa eu seguir Aquelas baleias Para ver Se tem alguma coisa Opa Tubarão Não Você É o Dragonfish Você não é O dragão De verdade É Mas Tudo bem 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 Com licença Esse chapéu me deu sorte até agora Deixa eu pegar você Você que você é um peixe diferente Aquelas baleias eu acho que tinha alguma coisa Esse é um peixe de 80 mil Vale bastante, hein É igual Opa Peixinhos bonitinhos Eu queria que vocês pegassem Minha isca, você gostaria de pegar minha isca, querido Você gostaria? Eu não sei porque ele tem medo Mas eu já peguei um deles Médio, peixe médio, peixe médio Antes que minha luz acabe Peixe médio Isso, tu Não, você não Tu, isso Come, obrigado Obrigado por comer o rabo desse peixe Que ele não para quieto Porque ele ia virar isca mesmo Ele não ia ir pro meu barco Nunca que ia Deixa eu ver aqui Ah, aproveitar Deixa eu... Oh, peixe flor Que lindo Deixa eu aproveitar Ai, meu Deus Eu não quero passar e limpar esse peixe flor Porque tem um peixe que eu preciso dele Ele já passou? Já passou? Já passou? Já entrou? Vem ande Perfeito Com certeza a caverna Pode estar aqui Opa, esqueci da luz Esqueci da luz Que pena Vamos pegar a luz A luz O gancho E uma bomba Porque tem... A gente pode conseguir achar O tubarão Um martelo Às vezes Opa! Que peixe é aquele? É o peixe dragão, né? É certo Tá certo Eu não te quero Sai Eu não quero te explodir Pra não perder você na pedra Olha o tamanho dele, gente Olha o tamanho desse peixe Eu vou tentar te pegar, tá? Um dia Mas antes Deixa eu explodir Deixa ele volta Explode Explode tu Olha só Olha só ele ali Ó, vou mostrar pra vocês, gente Eu vou botar o melhor gancho Que pega qualquer peixe E uma bomba Não, uma bomba não E vamos ver se a gente consegue Pegar ele Vamos ver Peraí Mas antes Explodir Opa! Não! Não explodi com você Eu preciso mostrar pro pessoal Tá? E se esse gancho Pegar ele, gente? Tomara que peguem, né? Eu só preciso explodir essa bomba É só isso que eu peço Vou explodir com algum peixe Que não seja o tubarão Não, o tubarão não O dragão O gancho tá comigo? Ah, não Não tá comigo Vou pegar o gancho de novo Olá Dragão Estou com a isca fresquinha Pra você Dragão 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 Cadê você? É só vir só pra te ver Dragão Cadê você? É só vir pra Só te ver E ele tá aqui Opa O que aconteceu com ele? Opa! Tudo bom? Aí, ó Não espete Home Nerd Ele só pega peixe Não, ele só pega um ovo, gente Tá vendo? Não tem como pegar ele Mesmo com um gancho Que pega qualquer coisa Não dá Deixa eu descer aqui pra baixo Mas se eu conseguir também, né? Pega o peixe flor Peixe flor Pega o peixe flor Aí a gente Bota umas bombinhas nele A luz A luz Pra gente chegar Aí a gente tem que explodir esse tubarão também Esse tubarão não Esse peixe dragão Dragão, quer dizer É esquisito esse dragão Tá na água nadando, né, gente? Opa! Ai, ai, ai Não, não, não Opa! Entrei em uma caverna Será que esse aqui é a caverna do 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 mamu? Ai, não Aqui é muito estreito Cadê? Cadê a caverna? Cadê? Aparece peixe? Eu achei a caverna dele Só não sei aonde que ele fica Eu acho que é aqui que é a caverna dele Se o peixe dragão fica aqui A caverna fica por perto também Então a gente precisa só do ovo Desse ovo mamu Desse peixe Ui, ui, ui Não Com licença se for pra baixo Aqui é outra caverna Mas se eu descer mais É que eu encontro algum peixe Não, aqui eu só alcanço até aqui Meu limite é isso Tá Opa Opa O peixe mamu tá aqui Ai Achei Mas agora eu preciso saber onde que essa caverna fica Essa caverna fica aqui Certo Achamos Agora, mas como é que a gente vai pegar esse peixe? Me diga Alguma coisa Ah, mas a gente consegue pegar o ovo Depois que ele come minha isca A gente consegue pegar o tubar Esse dragão Agora que a gente vai pegar Já que a gente achou O lugar onde fica Agora a gente tem que descer bem aqui É aqui Aqui, né Ah não Lovinhas Pironhas Sai Pironhada Com licença, tá A caverna A caverna é aqui Por favor, que seja aqui Hello Caverna Opa Que peixe esquisito é esse A caverna é aqui Entrei Achei A caverna Agora a gente é só Tá com cuidado Ah não Não Você comeu Que chato Você Eu vou te pegar um dia Como que pega ele, hein, gente Já que a gente Olha, o ovo tá bem aqui É só a gente tentar pegar ele Mas como que a gente pega Sendo que ele pega todo dia Pera aí Toda hora Hum A gente Eu preciso assistir um vídeo Eu vou Eu acho que quando a gente terminar o vídeo Eu vou parar bem aqui Mas eu Antes Antes disso Eu preciso Ver onde que fica É um pouquinho mais pra frente Certo? É bem aqui Onde tem uma montanha aqui É legal, né, gente? Opa Agora a gente só precisa Do ovo E ele Explodir essas bombas Naquele peixe Como que explode as bombas? Eu não faço ideia Como que explode Ai, eu desci Socorro Me ajuda Ai, tô explodindo tudo Socorro, gato Você não anda Ah, não Onde socorro? Ai Ah, explodiu meus peixes Eu explodiu minha bomba Que peixe chato Será que é com espaço Que eu explodo? B Não Não é com espaço Não é com isso Não é com isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Nunca perde o Q Certo? Só não apertar o Q Ai, acabou minha luz Oxi Ah tá, tinha só acabado minha luz E eu não vi Eu só queria saber Como que explode Essa bomba Sabe Muito bem Eita Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Voltar aqui Ai A gente pega uma luz Luz Lua Luz A luz Será que a gente consegue com esse gancho Que pega qualquer peixe? Mas antes a gente precisa de um peixe médio Não é mesmo? Olá Alguém Eu não posso mexer daqui Se eu mexer aqui Opa É bem aqui Certo a caverna? Eu já explodi um milhão de piranhas Opa Aqui tem outra saída aqui Eu vou sair bem aqui Sai Explodiu Ele tira a bomba Ele tira esse peixe E se eu traí o dragão? Você Eu te odeio Gente Como que será que pega ele? Tá Tá bom Eu vou Terminar esse vídeo Eu vou assistir o vídeo Certo? Um vídeo de como que pega o ovo Inclusive como que o mamu É Como que faz pro Se Opa Tem um peixe ali veloz ali Que eu quero ele Mas depois Quando a gente Vou Eu voltar a É Gravar o próximo vídeo Tá certo galera? A gente vai Pegar esse dragão É No próximo vídeo A gente já conseguiu um milhão Só sabendo que a gente já conseguiu um milhão Mas A gente já Não sei se vale muito a pena Pegar esse dragão Porque a gente já consegue Muito rápido Conseguir um milhão Mas eu mesmo assim Vou pegar pra gente conseguir A nossa conquista Certo? Ele vale aqui Um e quinhentos mil Muito bom Então Mas a gente já passou de um milhão Meu Deus Meu Deus Mas tudo bem Mas Gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Eita Travei um pouquinho Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Inscreva o canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E tchau 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 Tchau